Olá pessoal, a partir do vídeo de hoje, após as configurações do arquivo de projeto e dos atributos, nós vamos começar a modelar um exemplo de casa-terre, para que a gente possa entender como é que funciona o fluxo de modelagem e edição do Arquicad. Nós vamos começar com a modelagem das paredes. Para isso, nós devemos vir aqui ao lado, nessa barra lateral, que é chamada de caixa de ferramentas, e achar a parte de modelagem, que é essa aba aqui. Dentro da caixa de ferramentas, há diversas ferramentas. Uma delas é a ferramenta parede, que é a primeira. Nós podemos dar um duplo clique sobre ela, para que abra as definições da parede, ou dar um primeiro clique para habilitar a ferramenta e clicar aqui na caixa de informações sobre o ícone de paredes. Assim, vai abrir o diálogo de definições. Com o diálogo de definições abertas, nós conseguimos observar diversas abas, com diversas informações necessárias para as definições da parede. A primeira aba é a de geometria e posicionamento. Essa aba é bem importante. Nós começamos com os pisos vinculados de origem e de topo. Então, nesse caso, nós estamos com o pavimento terra como piso de origem, e o primeiro pavimento como topo da parede. E aqui, nós encontramos a distância da base até o piso de origem, e a distância do topo ao topo do piso vinculado. A segunda informação é a elevação da base a partir de alguma referência, que nós conseguimos trocar aqui. O terceiro item, que é um dos mais importantes, é a estrutura da parede, que pode ser três estruturas. Estrutura básica, composta ou perfil complexo. A estrutura básica, ela possui somente um material de construção, que nós conseguimos selecionar aqui nessa lista. A partir dos materiais de construção já criados anteriormente. E a estrutura básica, é possível colocar a espessura da parede que a gente quiser. Então, nós vamos escolher o material de construção, e vamos colocar a espessura para esse material que a gente decidir. A segunda estrutura, é a estrutura composta. A estrutura composta, nós vamos selecionar uma composição que nós criamos também lá nos atributos anteriormente. E nesse caso, na estrutura, nós não escolhemos a espessura da parede, pois essa espessura foi definida lá nos atributos, quando a gente configurou a composição. Nós também clicamos aqui para selecionar a composição que nós desejamos. E a terceira parede, é o perfil complexo. O perfil complexo, é quando a gente possui uma parede que ela não é reta, ou que ela não possui camadas regulares. E para isso, nós precisamos desenhar, camada a camada, ou desenhar essa parede, toda a parte do perfil complexo, salvar esse perfil complexo, e ele vai aparecer aqui. Novamente, nessa listagem. A próxima configuração da parede, é o método de geometria, que também são três. O reto, trapezoidal, ou poligonal. No caso do poligonal, ele só funciona com parede básica. No trapezoidal, ele funciona com parede básica e composta, e no caso do reto, ele funciona com os três tipos de parede. Após o método de geometria, a próxima configuração é a complexidade da parede, se ela é reta, inclinada, ou duplamente inclinada. Quando nós escolhemos inclinada ou duplamente inclinada, aparece aqui na lateral o ângulo de inclinação. No caso da duplamente inclinada, aparece o ângulo de inclinação externo e interno. E a última configuração, dentro da aba de geometria e posicionamento, é a linha de referência. Nesse caso, nós vamos escolher a partir de qual localização a linha de referência está. Se é pela face externa, se é pelo centro, ou se é pela face interna. Nesse caso, da parede básica. No caso da parede composta, existem mais tipos de referências. Pela face externa, pelo centro, pela face interna, ou também pelo núcleo. Pelo núcleo externo, núcleo central ou núcleo interno. E essas são as configurações da aba de geometria e posicionamento. A próxima aba para configuração é a de planta e corte. Onde nós vamos definir a representação dessa parede. No primeiro caso, é de visualização em planta. Em quais pisos essa parede irá aparecer. O tipo de visualização, se ela vai ser projetada, apenas com linhas ou apenas corte. E também o tipo de projeção. A superfície de corte, com o tipo de linha e espessura. E os contornos também com o tipo de linha e espessura. Essa é a aba de planta e corte com a representação da parede. A terceira aba é a parte de modelo. Onde nós vamos definir a sobreposição de superfícies, caso queira colocar algum tipo de superfície específica em alguma face. A ordem de junção e a relação com as zonas. Essa é a aba de modelo. E a última aba é a aba de classificação e propriedades. Onde vem diversas informações importantes para as classificações da nossa parede. Nesse caso vem o ID, que é um código padrão, que nós vamos definir. A função estrutural, a posição, a renovação, classificações gerais, fechamentos, meio ambiente e propriedades IFC. Após a parede estar toda configurada de acordo com as necessidades do usuário, somente é preciso clicar em OK e começar a modelagem. É necessário, após clicar em OK nas definições da parede, verificar aqui na caixa de informações o método de geometria, pois dentro de cada método de geometria simples, possui outras variedades. No caso do reto, por exemplo, possui o reto, em cadeia, retangular ou ponto a ponto. Esse é um dos exemplos. Além do método de geometria, é também preciso verificar a localização da linha de referência, que ela pode ser trocada a qualquer momento. Além de diversas outras informações que vêm dentro da caixa de informações, como eu já falei anteriormente. Após tudo definido, é possível começar a modelagem dessa parede. Para facilitar a modelagem, é possível utilizar as linhas-guias. As linhas-guias do ArchiCAD ficam nas laterais, na lateral direita e esquerda, em cima e embaixo. São essas linhas traçadas em laranja. Se elas não estiverem habilitadas no seu computador, basta clicar a tecla L, para habilitar e para desabilitar. No caso, as minhas estão habilitadas. Para colocá-las no projeto, basta segurar sobre a linha laranja, ela já vai aparecer, e arrastar. Se soltar, ela vai soltar no local onde você deixou. Para segurar novamente, basta segurar e arrastar. Essas linhas-guias, elas são importantes para ajudar a gente no processo de modelagem. Então, quando nós definimos todas as nossas distâncias, as nossas espessuras, elas são bem importantes. Agora, nós já podemos começar a modelar. Eu vou escolher aqui no método de geometria, o método diagonal, que é esse aqui que nós vimos no primeiro, e selecionamos o terceiro dentro dessa abinha. Para essa abinha aparecer, basta clicar e ficar pressionando, e depois selecionar o que nós desejamos. No caso, é esse aqui na diagonal. Nós vamos utilizar palestras básicas para a nossa modelagem. Para isso, após o método de geometria definido, nós viemos aqui em estrutura, clicamos sobre ele, ficamos segurando, e selecionamos a estrutura básica, que é a primeira. A linha de referência, a princípio, podemos deixar como face externa. E aqui nós vamos definir a espessura da nossa parede. Nós vamos definir com 0,15, que é uma espessura de 15 cm. E aqui na estrutura, nós também podemos definir o nosso material de construção. Vamos selecionar o bloco de alvenaria estrutural. Basta encontrá-lo e selecionar. Após configurado o nosso método de geometria, a localização da linha de referência, a estrutura e a espessura da parede, nós podemos começar a modelagem. podemos clicar dentro de um ponto qualquer e arrastar para o outro lado, que ele já vai trazer, como nós escolhemos o método de geometria diagonal, um retângulo. Na ponta do nosso lápis, que é a ponta onde nós vamos definir o final desse retângulo, vem a dimensão 1 e a dimensão 2. No nosso exemplo, nós vamos utilizar 10 por 7,5. Então, nós podemos colocar a dimensão 1 como 10, clicar na tecla Tab, para pular para a próxima dimensão, e colocar 7,5, ou seja, 10 por 7,5. Ele já vai fazer aqui o nosso retângulo com 10 por 7,5. Como o nosso método de geometria estava como face externa, mas ele definiu a nossa face externa como interna, como vocês podem ver por aqui. Então, se nós queremos mudar, basta clicar aqui nesse botão para rodar a parede na linha de referência. Assim, ele vai fazer com que a face externa esteja realmente na parte externa. Dessa forma, nós temos 10 por 7,5 em toda a parte externa e não mais internamente. Para definir as paredes internas desse projeto, nós vamos utilizar, como eu já falei antes, as linhas de referência. Para isso, nós vamos puxá-la de uma lateral e grudá-las, porque cada ponto final e inicial das paredes, ele possui como se fosse um imã que puxe a nossa linha guia. Nesse caso, nós podemos colocar aqui na face interna dessa parede. soltamos. Sempre que aparece esse círculo laranja, a gente pode clicar sobre ele e arrastar a nossa linha guia. Nesse caso, nós vamos deixar ela aqui. A próxima distância interna que nós queremos utilizar é 3 metros para a esquerda. Nós não precisamos pegar uma nova linha guia, nós podemos partir dessa que nós já criamos. Então, nós clicamos no círculo laranja e arrastamos para a lateral que a gente deseja. Nesse caso, nós queremos arrastar para a esquerda 3 metros. É só digitar o 3 e dar Enter. Agora, nós podemos colocar a nossa primeira parede. Nós podemos clicar novamente sobre a ferramenta parede. Ela já vai vir com a última configuração que nós definimos, que no caso foi desse retângulo. Nós podemos continuar com ela, com a mesma linha de referência. E clicamos. Quando formar esse X e depois esse check, é porque nós podemos começar a partir da linha guia. Nós esquecemos de trocar o nosso método de geometria. Nós não queremos fazer um retângulo aqui dentro. Nós queremos fazer uma parede em linha reta. Nesse caso, nós não precisamos dar um X e começar do zero. O que a gente pode fazer? Mesmo com o desenho já iniciado, mas sem dar o segundo clique, nós podemos vir aqui no método de geometria, clicar sobre o ícone e trocar para a parede em linha reta. Ele já vai trocar. Nós verificamos se é realmente essa a face externa da nossa localização da linha de referência. Se não é, nós podemos trocar aqui, nesse botão novamente, para rodar a parede. Eu quero que a minha linha da face externa seja a partir dessa face. Nós podemos começar e finalizar lá em cima, onde termina a nossa parede. Eu cliquei e nós podemos verificar que ele já fez a junção. Tanto em um lado como no outro. Essa é a nossa primeira parede. A próxima distância que nós queremos é 2,80 a partir da face interna dessa parede. Então, o que nós podemos fazer? Botar o mouse sobre a linha guia. Ela vai aparecer o círculo laranja. Nós podemos clicar sobre ele e arrastar. Dessa forma, eu vou arrastar para a face interna dessa parede. E agora sim, nós podemos arrastar novamente a 2,80. Nesse caso, se eu quero arrastar e da mesma forma eu quero manter, continuar mantendo essa primeira linha guia, é só apertar o ctrl. Que o ctrl vai copiar a linha guia, ele não vai movê-la. Com o ctrl acionado, ele vai manter essa primeira linha guia e vai colocar a nossa segunda linha guia onde nós desejamos. Nesse caso, a 2,80. E agora, nós podemos colocar a nossa segunda parede interna. Da mesma forma, novamente, clicando sobre o ícone de parede. Esperamos aparecer o x e o check e podemos começar a desenhar. Nesse caso, a nossa linha de referência está onde nós desejamos. Nós podemos ir até o final, clicar novamente e ele já vai fazer a junção. agora nós temos duas paredes internas na vertical. Nós queremos colocar uma na horizontal. Nós viemos aqui na parte de cima, puxamos a linha guia e grudamos ela nessa parede de baixo pela face interna. Apareceu o check, nós podemos soltar. Eu quero fazer a próxima parede a 3 metros para cima a partir dessa parede. Então, nós novamente selecionamos a linha guia, arrastamos ela para cima e digitamos 3. Clicamos em Enter, ele vai para a posição que nós desejamos. Agora, nós podemos fazer a terceira parede interna. Novamente, selecionando a ferramenta esta parede, clicando sobre o ponto da linha guia e arrastando. Novamente, a parede está exatamente onde eu desejo que ela fique com a linha de referência. Então, eu posso continuar. Só que essa parede eu não quero que vá até o final. Eu quero que ela termine nessa parede aqui. Então, eu posso clicar e ela já vai fazer todas as junções. está definindo as paredes internas. Porém, essas duas paredes verticais que nós fizemos inicialmente, eu não desejo que elas vão até o final. Eu quero que elas cortem a partir com essa parede horizontal. E há diversas formas de edição dessa parede. Como nós estamos com as nossas linhas guias ativadas, isso acaba atrapalhando um pouco a nossa forma de edição. como esse modelo é um modelo pequeno, acaba não fazendo muita diferença. Mas quando nós temos um modelo mais complexo e maior, essas linhas guias às vezes acabam atrapalhando a gente. Então, para desabilitá-las, basta clicar com a tecla L. E elas estão desabilitadas. Essas ferramentas de edição vão aparecer aqui em cima na nossa barra de ferramentas. Normalmente, as utilizadas aparecem aqui, como cortar, o dividir, ajustar, interceptar, o bolear ou chifrar, um novo tamanho ou cortar os elementos. Nesse caso, nós vamos utilizar o cortar, o dividir, o ajustar e o interceptar. Nós vamos começar selecionando a parede que nós queremos separar. Primeiro, vamos começar por essa. E nesse caso, como ela é a última, ela fará um ângulo de 90 graus com essa linha horizontal, nós podemos selecionar o interceptar. Para isso, é preciso selecionar as duas paredes. Então, nesse caso, com o shift ativado, nós selecionamos as duas paredes. E clicamos em interceptar. Nesse caso, ele fez para cima, porque nós selecionamos primeiro essa e depois essa. Nós podemos dar um ctrl-z. a segunda ferramenta de edição seria o ajustar. Para isso, normalmente, nós selecionamos a parede que nós desejamos editar. Clicamos no ajustar e criamos uma linha para ajustar esse elemento. No caso, nós queremos que ela venha até aqui. Nesse caso, ele também interceptou e deixou a parte de cima. e não é isso que nós queremos. Então, nós podemos novamente dar um ctrl-z e selecionar uma das últimas opções, que é o dividir. No caso do dividir, ele vai separar em dois segmentos. Nós apenas precisamos primeiro selecionar a parede que nós queremos editar, clicar em dividir e fazer a linha de referência. Nesse caso, ele dividiu entre duas paredes. Nós podemos simplesmente deletar a de cima. Apenas para mostrar o último caso, eu vou clicar novamente em ctrl-z e ctrl-z novamente para unir e formar um segmento. Nós vamos selecionar a parede e escolher a última opção, que é o cortar. Nós simplesmente clicamos na parte de cima e ele vai cortar a parte de cima que está interceptada por algum outro elemento, que nesse caso é essa parede horizontal. Uma outra forma de edição, além dessas ferramentas, é mais manual. Nós podemos clicar nesses pontos pretos, que são sempre os pontos de edição. Nós clicamos e seguramos. Vai aparecer essa paleta flutuante. Essa paleta flutuante ela sempre vai vir com novas configurações dependente do elemento e do ponto que nós clicarmos. Nesse caso ele vem com arrastar, rotacionar, espelhar, elevar, multiplicar e alongar. Nesse caso nós desejamos o alongar. E aí nós vamos colocar essa parede onde nós desejamos. Nesse caso eu quero que ela venha até aqui, eu espero aparecer o x e o lápis preenchido e clicamos. assim foi definido todas as nossas paredes tanto horizontais como verticais. Nesse caso para essa modelagem nós vamos precisar que essa parede vá até o final. Nós não queremos que ela fique cortada aqui. Então nós podemos selecionar a parede, clicar em ajustar e clicar na linha de referência lá em cima. Então se ficarmos com o mouse sobre ela vai aparecer uma linha azul e ela novamente vai estender. Nós podemos verificar que ela não fez a intersecção porque a nossa linha de referência veio até o ponto interno e a parede externa ela está com a linha de referência externa. Então é sempre importante nós levarmos até a parede externa. Agora sim ele fez a intersecção. e agora está definindo todas as nossas paredes externas e internas. E essas são as nossas definições de paredes. Obrigada pela atenção pessoal e até o próximo vídeo. e aí o